Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicens, estamos de volta com o Tzins 4, com a série Not So Barry, e no episódio anterior, eu me esqueci o que eu fiz, acontece né gente, a idade tá chegando, mas eu levei o Bartô no médico, acho que foi isso, eu levei ele no veterinário, o que mais? o que mais? Não sei, não sei o que aconteceu e eu estou de volta, né, já que vocês gostam desse rostinho aqui, né, de cocô, então por isso que eu estou de volta com o Facecam, não sei se vai ser todos os vídeos de Tzins 4, mas né, vamos tentar, vamos tentar né gente, então tudo depende, sei lá, de mim, então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante, compartilhem esse vídeo com todo mundo, e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo, então gente, nós vamos continuar, continuar de onde paramos? não, não exatamente, tá, porque eu joguei um pouco aqui, eu avancei, então segunda-feira era o aniversário aqui de quem? Da Julie, né, da Julie, claro, e hoje é segunda-feira, então é o aniversário de quem? Da Julie, vocês acertaram, ó, são inteligentes, né? Então é o aniversário dela hoje, tá gente, o que que eu vou fazer? Não vou dar festa, na verdade vai ter uma festa, não sei se vou dar festa, acho que eu não vou dar festa não, é, vai participar a gente, né, eu, e vocês, claro, E nós vamos convidar algumas pessoas que são conhecidas, mas chegadas, assim, da família, e vamos cantar o parabéns, e ela já vai ficar idosa, gente, já chegou a fase idosa da Julie, né, passa muito rápido o tempo, eu tenho que tirar, que tirar nota 10 eu ia falar, mas eu tenho que chegar no nível 10 da carreira de política dela, ela tá no nível 9, e eu consegui ganhar os votos também em off, consegui, o carisma ela já tinha, E a tarefa diária era ganhar votos, então eu espero que hoje ela chegue do trabalho com o nível 10 na carreira dela, tá gente? E o modo de escola, eu não coloquei a escola ainda, eu deixei a lista aqui, gente, fazendo as lições de casa dela, eu nem sei se abaixei o volume do jogo, não sei, não, não abaixei não, tá alto pra mim, vai ficar assim mesmo, Então ela tá no nível 6 de ciência aeroespacial, e ela tá no nível quanto de, e, gente, meu jogo não sei o que tá acontecendo, ele tá dando essas travadas estranhas, né, não era pra ele tá assim, não sei, não sei o que tá acontecendo, gente, travou, é sério, voltou, eu achei que ia ficar desse jeito, Nossa, caramba, me deu um medo, isso não tava acontecendo antes, não era pra tá acontecendo agora, não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo, deu pra entender? Acho que deu, né? Então, ó, ela tá com o nível de mecânica no número 2, tá certo? Número 2, número 2, então número 2 de nível de mecânica, né, e a Megan tá de boa, né, deixa eu ver quantos dias falta pra ela ficar viva, não sei, gente, eu acho que ela tem bastante tempo de vida ainda, certo? Certo, então eu vou deixar a Julie ir pra escola, a Julie ir pra escola não, tô confundindo, tô confundindo, gente, não é a Julie, vou deixar a Julie ir pro trabalho, a Alicia ir pra escola, e a Megan ir trabalhar, tá bom? Daí, quando elas voltarem da escola, gente, a gente faz aqui, chama o pessoal pra cantar parabéns, pra ela já ficar uma idosinha, tá? Então eu vou deixar elas irem com Deus, e aí eu volto. Né? Olha que fofinho, gente, o bar tá subindo, que bola, que bolinha, então tá, gente, é isso. Meus amores, a Julie acabou de voltar pra casa, e ela foi promovida líder nacional, Julie foi promovida líder nacional, agora ela vai ganhar 109 simoleons a mais por hora, chegando ao total de 340 simoleons. Ela também recebeu o seguinte bônus, 5.548 simoleons, mais chique e majestosa. Seu próximo turno de trabalho é terça-feira às 8. Ela ganha 340 simoleons por hora, como eu já falei, né? Tem tempo disponível para férias de 5 dias, ela trabalha das 8 às 3, e ela trabalha segunda, terça, quinta e sexta. Sábado, domingo e quarta-feira, ela está de folga. Gente, nós atingimos, né? Né? Nós atingimos aqui o nível 10, o nível 10, o nível 10, tá certo? Então a gente já completou a carreira dela e isso é muito bom. Ela está cansada, só que eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui e vou comprar a poção do sono, tá? Porque ela não pode dormir, porque hoje ela vai ficar velha. Certo? Então compramos. Compramos aqui, deixa eu pegar pra ela. Cadê? Vamos tomar. Sim, pode beber. Beba. Você vai ficar bem de boa aí pro seu aniversário. Deixa eu trocar a roupa dela. Vamos colocar uma roupa, sei lá, qualquer. Pode ser essa aqui, ó. Beleza, então vamos lá cantar parabéns. Ah, não, falta a Megan. A Megan chega a que horas? Ela chega às 7, nossa, ela chega às 7. Deixa eu colocá-la pra sair mais cedo. Sai mais cedo, mãe, por favor. Obrigada, viu? Deixa eu dar play aqui. Já chegou, isso é ótimo. Toda a grana que ela ganhar vai vir pro nosso bolso também, gente. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Ó, comemore com uma festa. Então eu vou dar uma festinha. Tá, festinha. Porque eu vou... Tá, uma festinha. Porque eu vou convidar essas pessoas pra eu não ter que ficar ligando de um em um. Eu vou ligar pra todo mundo vir direto na minha festa, entendeu? Vai ser uma festa só pra gente que eu conheço. Né, vou dar festa pra quem eu não conheço também. Não faz sentido, né, gente? Então deixa eu colocar aqui. Festa de aniversário. E aniversariante, que é a de Uli, óbvio. E aqui eu vou convidar algumas pessoas. Porém, eu vou convidar aqui já, gente, um gatinho. Porque eu quero que a Kiwi tenha amizade com outro gato. Pra ela poder engravidar no futuro, gente. Então eu vou dar uma olhadinha aqui nos gatinhos. Aí eu convido... Ai, que... Ai, que bonitinho esse gorducho, gente. Que vontade de adotar esses filhotes. Não, eu vou convidar o pessoal com vocês, vai. Então eu vou convidar aqui quem já mora em casa, tá? Vou convidar as duas. Agora de gato fofinho, tinha um monte. Só que agora não tem muito bonitinho, sabe? Esse aqui, Taz, ele era muito lindo. Só que ele morreu. Então não dá pra engravidar de um gato que morreu, gente. Que triste. O Orion também é fofinho. O Sultão, o Sultão é muito fofo. A gente tentou engravidar a sorvete dele. Então ele é um gato muito velho, né, gente? Eu vou convidar ele. Convidar ele. Tá? E quem mais? Quem mais que são os nossos conhecidos? É o pai dela, a mãe dela, a irmã... Quem é esse? André Bueno, Angélica Bueno, eu não lembro quem é. Quem que é? Ah, não lembro. Então não vou convidar quem eu não lembro. Eu sou muito ruim de guardar nome, gente. Então não adianta. Vamos convidar a Melanie, o Arthur, que é o nosso sobrinho. Que a gente não tem contato com essa criança, gente. Tem que crescer essa criança também. Deixa eu ver o que mais. É, o Daichi Fujita não. O Yuki já está falecido há um bom tempo. Quem mais? Gente, olha o tanto de gatinhos mortos, credo. Tadinhos. Né? Que triste. Cadê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu só vou convidar assim, ó. Que tem os tracinhos em verde. Que daí eu sei que é... Ou é da minha família, ou eu já conhecia há muito tempo. Né? De convidar a minha bisa, que também já morreu. Quem mais? Quem que é você? Nobuya? Não sei quem é. Não faço ideia. Vitor, Penelope. A maioria da minha família já morreu, gente. Que triste. Que triste, gente. Deixa eu falar. Eu fui pedir voto pro Kitu tem. E a Julie gostou dele, cara. Então eu vou convidar ele pra vir. Ela gostou dele. Então eu vou convidar ele, né? Não, não... É isso aí. Deixa eu ver. Eu podia convidar o Kengo, mas... Faz tempo que eu não vejo ele. Não, eu vou convidar o Kengo ao invés do outro, né? Porque... Né? Não sei. Vou convidar ele, então. Vou deixar o outro lá, senão eles vão ficar brigando porque eles gostam dela. Então não vai dar muito certo. Provedor. Não precisa de provedor, né? Pode ser essa Kelly aqui, que é a minha amiga também. Só que eu não vou convidar ela pra mim. Vamos contratar aqui o Daiti também pra ele, né? Exato. E eu vou colocar já... Gente, é uma festa de aniversário. Podia aparecer minha casa em primeiro lugar. Não podia? Qual é o meu sobrenome mesmo? Gente, cadê? Cadê minha casa? Eu tô brabo, mano. Golden. Aqui. Só manter a calma. Ai, eu coloquei pra começar. Coloquei pra começar agora. Então tá tudo certo. Você trocou de roupa porque é pra você ficar com aquela roupa. Entendeu? Entendeu, Julie? Coloque sua roupa. Tá, beleza. Então, eu preciso me socializar. Eu não vou fazer esses objetivos. Não vou. Não estou afim. Gente. A Megan tá morrendo de cansaço. E Megan, gente. A Megan tá idosa já. A filha dela vai ficar idosa e ela tá vivaça. Tá vivaça. Tá vivaça. Vamos deixar ela quieta, né, gente? Tadinha. Deixa ela quieta, Isabelle. Tá morrendo de sono. Vai, pode dormir. Pode dormir. Pode descansar. Daqui a pouco, né, chega o dia dela, tadinha. Então é bom a gente não pensar muito nisso. Então, gente, eu vou aqui cantar parabéns já. O pessoal tá chegando. Deixa eu ver se eu tenho bolo pronto. Eu acho que não. Eu tenho muitas chances de não ter bolo pronto, gente. Vocês sabem o que é isso? Não, vocês não sabem. Cadê? Pegar sobras? Não, eu quero abrir a geladeira. E não tem. Não tenho. Nem. Nem. Vou colocar aqui pra cozinhar. Vamos fazer um bolo normal, tá? Vai ser esse bolo branco aqui. Bem de boa. Eu não sei se eu vou fazer ela casar, se eu vou fazer ela namorar. Porque, por enquanto, a Alicia tá morando com a gente. Então eu não posso fazer ninguém morar com ela, né? Mas provavelmente ela vai namorar alguém, tá? Eu não quero que ela fique sozinha em sua velhice. Isso é muito triste. E a Alicia não vai ficar morando aqui pra sempre, né, gente? Eu acho que os animais estão com fome. Ué, mas tem coisa aqui. É só eles virem comer. Eu tô com o nariz coçando. Meu Deus. É muito ruim. Tá, vem comer. Eu não sei se é isso. Aqui tá a kiwi. Gente, deixa eu colocar comida aqui em um desses potes. É encher e chamar o animal. Não, não é o Tobias, não. É a kiwi. Kiwi. É a kiwi. É encher kiwi. Encher kiwi. Encher o pote e chamar kiwi. Mas tá bom. Ah, ela já terminou o bolo. Não come não, Summer. Nossa, eu dei muita sorte dela não comer esse bolo, cara. Deixa eu acrescentar aqui as velas. Acrescenta as velas. Isso. Vamos cantar parabéns agora. Tá, ela já vai ficar mais velha. Cadê você, Alissa? Tá enchendo e chamando o animal. Então tá. Vou colocar aqui pra ela contar parabéns. Eu sei que o pessoal já tá chegando. Eu vou colocar pra ela fazer um pedido. Vamos lá, Julie. Parabéns. Gente, eu vou ficar idosa. Ai, que tristeza, né? Melhor idade chegou. Melhor idade chegou, né? Tá, e Julie cresceu à terceira idade. Barrigas enrugadas. Nossa. Cabelos grisalhos e cochilos intermináveis. Lhe aguardam. Festejo como se a morte não estivesse chegando. Que mensagem triste. Era pra ela se sentir melhor? Era pra gente se sentir melhor com essa mensagem? Não sei. Eu não tô entendendo. Que esse jogo quer nos passar. Tá, então agora ela já está idosa, gente. Está idosa, né? Poxa vida. Eu vou acrescentar umas rugas nela, tá? Porque a skin não deixa parecer ruga. E o cabelo dela, não sei se eu vou deixar branco. Ou se eu vou deixar dessa cor. Não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Mas então é isso, meus amores. Esse episódio foi mais pra envelhecer aqui a Julie. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. E tchau. Tchau. E aí E aí E aí